Show! Muito bom, cara. Tô viciado nesse jogo, é muito bom, mas eu sou muito ruim. Ah, já é. Notícia? Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan e eu tô tentando arrumar umas posições aqui pra minha câmera, mas tá difícil. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Breve. E é o seguinte, galera. Tô trazendo aqui notícia de Apex Legends. Bom, acho que Apex se fala, não sei. O Apex. Apex, eu não vou falar Apex Legends. E é o seguinte, o jogo já chegou bombando, bombando. Segundo o estúdio, saca que parada, já tem 25 milhões de jogadores. E o pico de jogadores simultâneos é de exatamente 2 milhões de players. Galera, imagina, 2 milhões de players. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar? Eu só vou dar uma... Depois eu vou falar um pouquinho sobre a notícia aqui. E aí, eles já estão celebrando, porque é um sucesso. Tudo bem que é grátis o jogo, não é pago. Cara, mas mesmo assim, é um sucesso. Fortnite é um sucesso porque ele é grátis, é verdade. Mas ele tem outros mecanismos, outras coisas que fazem ele ser um sucesso também. Embalado nesse sucesso, saca só o que eles vão fazer para o dia dos namorados dos Estados Unidos, que é por agora, não é em junho igual no Brasil. Eles vão contar com itens exclusivos. Ainda não sabem exatamente o que vai ser, não. Mas vai acontecer, tipo, no Fortnite, né? Que tem as comemorações, tem as vitórias, tem as skins, tem as zoeiras. Também o Apex Legends vai receber conteúdos de temporada. De forma, tipo, parecido com o que acontece no Fortnite, né? Bem parecido mesmo. E vai começar a partir de março. Quer dizer, eles vão embalar aproveitando aqui a hype do jogo. Cara, a galera tá muito bombada no jogo. Eu tô bombado mais ou menos, porque eu sou muito ruim, então eu não tô jogando. A única coisa que eu tenho uma reclamação só a fazer, que eu vejo... Só não. Eu tenho algumas, mas uma que eu acho que podia dar uma melhorada é o seguinte. São só 60 players, não é isso? 60 players em cada sala. O mapa é muito grande. E eu fiz uma jogada aqui, eu tava na live lá na Twitch TV jogando. Cara, eu passei a jogada inteira sem encontrar ninguém. É pouca gente, o mapa é muito grande. Acho que devia... Opa, se eu não sei, foi mal. Acho que devia realmente aumentar esse número aí. Pô, 2 milhões de players, tem que botar mais 40 em cada um, não vai diminuir tanto o número de salas. Ou até vai. Bom, talvez seja a capacidade. Então fica aí a sugestão pra EA e pra Respawn. Eles poderiam aumentar o número de players em cada partida. Beleza? Bom, galera. E você? Tá jogando Apex Legends? Eu acho que é Apex que se fala assim. Apex Legends, tá jogando? Você tá jogando? Me siga aqui no canal, me segue no Twitter, Facebook, demais redes sociais, Instagram também. Ó, meu Instagram é só mais coisas assim, pessoais. É uma coisa de dieta, hein? Tô fazendo um... É, tava, né? Mas eu vou continuar. Tô fazendo sobre... Tô fazendo uma dieta e tá rolando lá no Instagram. Bom, se você tá jogando o jogo Apex Legends, não esquece de me seguir aqui. Me segue lá no Twitter. Vamos botar um time aqui, porque eu sou ruim. Se você é ruim, golinho, tamo junto aí. A gente se vira aí e tenta acertar alguém. Valeu. Um abraço. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Valeu. Fui. Cuspir, eu acho. Deixa eu cuspir. Deixa eu cuspir.